Agora eles vêm dizer que Lula está viajando muito. Olha que tipo de pesquisa que esse povo vem inventar. As viagens de Lula sempre foi para buscar recursos para o Brasil, para buscar investimentos, parcerias entre países. Lula nunca viajou para buscar joias, mas possivelmente recebidas como presentes por ter vendido uma refinaria de graça para os Emirados Árabes. Lula nunca fez isso, diferentemente do inelegível que fez tudo isso. Lula só viajou para buscar parcerias, para buscar diálogo e para trazer investimentos para o Brasil. Então esse povo não fala disso, eles só sabem criticar e não aceitam a verdade, porque a verdade realmente dói em quem não tem capacidade de fazer o seu papel. Então esse tipo de pesquisa aqui, isso aqui é sem fundamento, é uma pesquisa sem estrutura, porque ela não tem fundamento, ela é uma pesquisa apenas para críticas infundáveis, porque Lula realmente tem sido um ótimo governo e tem feito o seu trabalho com dignidade. Então Lula, diferente do inelegível, ele é um governo que busca recursos, que busca investimento para o Brasil. É por isso que tem muitas viagens de Lula, porque ele é o governo da democracia. Então aceitam que dói menos. Tamo junto. Grande amor.